Área muito sombreada, posso colocar abacaxi? Então, o abacaxi, ele é um extrato baixo, ele gosta de sombra, mas não tanta sombra, tá? Então, vai depender da variedade do seu abacaxi, tá certo? Então, geralmente, áreas mais sombreadas, mais úmidas, tá? Áreas mais sombreadas, geralmente, são mais úmidas, né? Porque tem muita sombra ali, e o abacaxi não gosta de ambiente úmido. O abacaxi gosta de ambiente mais seco, né? E abacaxi é uma boa opção aí, solo arenoso, sem irrigação e ácido, tá? É uma opção aí, tá? Então, a gente precisa entender as características, por exemplo, dessas culturas, para poder a gente fazer o consórcio de forma assertiva, tá?